Música Boa tarde, o Jornal da Justiça começa falando de um caso revoltante que aconteceu em Santa Catarina Um casal gastava o dinheiro do Bolsa Família com bebidas alcoólicas que eram consumidas enquanto os filhos ficavam abandonados em casa Pai e mãe perderam a guarda das crianças O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão da primeira instância que retirou a guarda de duas crianças de um casal que sofre de alcoolismo Segundo a denúncia, as crianças eram expostas a situações constrangedoras e conviviam em locais que não eram adequados para menores Os pais foram incluídos em um programa de atendimento do Conselho Tutelar e foram acompanhados por uma assistente social e por uma psicóloga Durante o processo, o pai sequer foi localizado para participar do projeto De acordo com o Ministério Público, os pais mantinham as crianças de 4 e 5 anos em situação de abandono material e emocional O pai era agricultor e ficava o dia todo fora de casa enquanto a mãe levava os menores para bares onde gastava o dinheiro do programa Bolsa Família comprando bebidas alcoólicas Os pais podem perder a guarda dos filhos caso o bem-estar deles esteja em jogo A justiça busca proteção integral ao menor e caso os maus tratos sejam comprovados os pais podem até ser presos A partir do momento em que eu abandono, ao abandono do menor pelos pais já gera possibilidade da perda da guarda tanto pelo pai, como pela mãe ou por ambos E aí o juiz vai colocar a criança em um abrigo ou vai destiná-la a uma família ou algum parente que possa delas cuidar Esses pais vão responder, tanto na esfera cível, com a perda da guarda como na esfera criminal Porque há possibilidade, há uma previsão legal desse abandono de incapaz previsto no Código Penal O Bolsa Família é um programa do governo federal que beneficia famílias pobres em todo o país O objetivo é o alívio imediato da pobreza e o acesso a direitos sociais básicos O programa transfere dinheiro para mais de 13 milhões de brasileiros com renda familiar menor que R$ 70,00 por pessoa por mês De acordo com o Ministério do Desenvolvimento os valores dos benefícios variam de acordo com algumas características de cada família como o número de crianças e adolescentes de até 17 anos O que é isso? Obrigado.